Vítima de violência doméstica aciona a polícia após ser agredida pelo companheiro. Ei, rapaz, mais um valentão, né? Vamos lá para Paranaíba com o Jean. Olá, boa tarde Israel, boa tarde a todos que nos acompanham. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comprecer ao bairro Jardim das Paneiras por volta da 1h da madrugada de hoje para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, mulher de 30 anos, relatou aos agentes que seu esposo, o homem de 34 anos, havia lhe agredido no rosto e na cabeça com socos, acrescentando que teve uma das mãos e a panturrilha da perna arriscada com faca pelo seu companheiro. O autor já havia fugido do local, tomando rumo ignorado. Foi realizado o patrulhamento pela equipe policial nas mediações, porém sem sucesso de localizá-lo. Diante dos fatos, os policiais acompanharam a vítima até a Delegacia de Polícia Civil para que sejam tomadas as devidas providências. Na unidade policial, a vítima informou não ser a primeira vez que seria agredida pelo autor. A mesma pediu medida protetiva e foi orientada a procurar a D.A. Delegacia de Atendimento à Mulher. O autor, segundo a vítima, é usuário de drogas e tem costume de andar com faca. De Paranaíba, Gia Martins.